Homie, se liga aí! Todo dia, toda hora, é hora de Fruta Norte Bora de açaí! O mais cremoso que refresca pra ficar juntinho Homie, é uma sensação Com morango ou granola, qualquer coisa rola Homie, dá um salve aí! E traça um açaí pra ficar gostoso Pra toda a família curtir e compartilhar Mas tem que ser Fruta Norte Fruta Norte, Fruta Norte Homie, é um mix!